Eu nasci pra ser feliz, o resto tem que plantar Para ser feliz, tem que saber amar Se o outro é diferente, se o outro é esquisito Tem que aceitar, para ser feliz, tem que saber amar Se o outro é de outra cor, se o outro é de outra religião Tem que aceitar, para ser feliz, tem que saber amar Eu nasci pra ser feliz, o resto tem que plantar Para ser feliz, tem que saber amar Se o outro é rico, se o outro é pobre Tem que aceitar, para ser feliz, tem que saber amar Se o outro não gosta de ti, se o outro não tá nem aí Tem que aceitar, para ser feliz, tem que saber amar Eu nasci pra ser feliz, o resto tem que plantar Para ser feliz, tem que saber amar Eu nasci pra ser feliz, o resto tem que plantar Para ser feliz, tem que saber amar Eu nasci pra ser feliz, o resto tem que plantar Para ser feliz, tem que saber amar Eu nasci pra ser feliz, o resto tem que plantar Para ser feliz, tem que saber amar